Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Reino de Deus Raim 111 Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 20 de abril celebra a igreja a vida dessa grande beata Clara Bosata. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, Santo Aniceto, Papa, que recebeu fraternalmente o hóspede Insigne São Policarpo, para dialogar com ele sobre o dia da Páscoa. Morte no ano 166 Também em Roma, a comemoração dos santos solpício e serviciano, mártires, cujos corpos foram sepultados na via latina a três milhas da cidade. Data da morte incerta Em Córdoba, na Hispania Bética, São Secundino, mártir. Morte no século IV Em Embrun, na Galha, hoje na França, São Marcelino, primeiro bispo desta cidade, que, tendo vindo da África, converteu a fé de Cristo a maior parte desta região dos Alpes Marítimos e foi ordenado para esta sede episcopal por Santo Eusébio de Vercelas. Morte no ano 374 Em Alcherre, na Galilionense, também na atual França, São Marciano, monge. Morte no ano 488 Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Teodoro, que, chamado Triquinas por causa do áspero silício de crinas que usava sempre, levou uma vida de grande virtude na solidão. Morte no século V Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, Santo Anastásio, bispo e mártir, que, no tempo do imperador Focas, foi cruelmente assassinado por sicários. Morte no ano 609 No território de Laurino, perto de Paestum, na Campania, região da Itália, Santa Eliana, virgem, que, firmemente animada pelas obras de Cristo, retirando-se para um lugar deserto, se consagrou total e incansavelmente a Deus no serviço dos religiosos e dos enfermos. Morte no século VII Em Osnabrique, na Saxônia, na atual Alemanha, São Vião, bispo, natural da Frísia, que foi enviado como abade pelo imperador Carlos Magno para evangelizar os saxões e depois, eleito bispo da igreja de Osnabrique, suportou por Cristo muitas tribulações. Morte no ano 804 No mosteiro de Chanteliers, no território de Poitiers, região da França, o Beato Geraldo de Sales, que, vivendo pobre como cônigo regrante e mais pobre ainda como eremita e entregue a árduas penitências, a muitos inflamou no amor de Deus, atraindo-os à vida eremítica, e fundou numerosas casas de cônigos regrantes. Morte no ano 1120 Em Pisa, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, o Beato Domingos Vernagalli, presbítero da Ordem Camaldulense, que construiu um hospício para órfãos. Morte no ano 1218 Em Montepulciano, também na Etrúria e hoje na Toscana, Santa Inês, virgem, que aos nove anos tomou as vestes das virgens sagradas e ainda com 15 anos foi eleita, contra sua vontade, superior à das monges de Proceno, depois fundou um mosteiro em Montepulciano segundo a observância de São Domingos, onde deu exemplo admirável de verdadeira humildade. Morte no ano 1317 Em Bolonha, na Emília Romanha, região da Itália, o Beato Simão de Tó de Rinaldux, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que instruiu os jovens estudantes e o povo de Deus com a palavra da sua pregação e o exemplo da sua vida-morte no ano 1322. Em Lencastre, na Inglaterra, os beatos Jaime Bell e João Finn, mártires, o primeiro, presbítero, depois de ter passado 20 anos noutra confissão, orientado pela exortação de uma piedosa mulher reconciliou-se com a Igreja Católica, o segundo, pai de família, agricultor e catequista, pela sua fé suportou durante muitos anos o cárcere, a fome e outros tormentos. No reinado de Isabel I, ambos alcançaram ao mesmo tempo a felicidade eterna. Morte no ano 1584 Em Londres, também na Inglaterra, os beatos Ricardo Sargi e Guilherme Thompson, presbíteros e mártires, que, condenados à morte por terem entrado como sacerdotes na Inglaterra e aí permanecerem, padeceram no patíbulo de Tiburo Extremo Suplício. Morte no ano 1584 Em Clomel, na Irlanda, o beato Maurício MacKenhagat, presbítero e mártir, que, depois de dois anos de cativeiro, recusando sempre a autoridade da rainha Isabel I nos assuntos espirituais, foi condenado ao suplício do patíbulo. Morte no ano 1585 Em New York, na Inglaterra, o beato Antônio Peide, presbítero e mártir, homem pacífico e orado, que foi condenado a cruéis torturas em ódio ao sacerdócio. Morte do ano 1593 Em Londres, também na Inglaterra, os beatos Francisco Peide, da Companhia de Jesus, e Roberto Vatinson, presbíteros e mártires, que, no reinado de Isabel I, em ódio ao sacerdócio, ao segundo ordenado presbítero apenas um mês antes, não foram ambos obrigados a subir simultaneamente ao patíbulo de Tibur. Morte no ano 1602 No percurso do campo de concentração de Dachau para o Teim, localidade próxima de Lins, na Áustria, o beato Anastasio Pankiewicz, presbítero da Ordem dos Frades Menores e Mártir, que, contra um regime opressor da dignidade cristã, deu testemunho da sua fé até a morte. Morte no ano 1942 Vida da Beata Clara Bosata No dia 27 de maio de 1858, em Pianello Lario, como, Itália, nasceu a última dos onze filhos de Alexandre Rosa Masucci. Deram-lhe o nome de Dina. Aos três anos ficou órfão de pai, um pequeno industrial da seda. A menina foi educada pela irmã mais velha, Marcelina, e desde cedo aprendeu a arte de fiar. Mas Marcelina, jovem pedosíssima, que, sob a orientação do Beato Luiz Guanella, será cofundadora do Instituto das Filhas de Santa Maria da Providência, convenceu os irmãos a enviá-la ao Instituto das Irmãs Canocianas de Gravedona para que continuasse os estudos, prestando ao mesmo tempo serviços domésticos. Ali permaneceu por seis anos, que a marcaram profundamente. Dina admirava a vida das irmãs, impregnou-se de seu espírito, viveu dias de intensa piedade. Acreditava ser chamada para a vida religiosa, conforme o programa de Santa Madalena de Canossa, que proclamava, Deus só. Devido, entretanto, ao seu caráter tímido e reservado, inclinado ao silêncio e à contemplação, mais do que a ação, foi considerada inapta para aquele instituto e voltou para a família. Entre mentes, em Pianello Lário, o pároco, padre Carlos Copini, havia agrupado jovens numa pia união de filhas de Maria, sob a proteção de Santa Úrsula e Santa Ângela Merici, 10 de julho de 1871, e Marcelina se tornará superior à da obra. Com algumas daquelas jovens foi possível ao pároco inaugurar, em outubro de 1873, um providencial albergue para velhos e crianças abandonadas. Regressando à terra natal, o pároco aconselhou o Dina a ingressar no albergue. Ela o fez sem muito entusiasmo, pois aquela piedosa casa, que ela não conhecia muito, lhe parecia imersa em uma grande atividade com as crianças, os anciãos e na ajuda aos necessitados da região, enquanto ela preferia uma casa toda dedicada à oração e à contemplação. Mas, em 27 de outubro de 1878 ela emitiu a profissão religiosa, tomando o nome de Clara. Em julho de 1881, o pároco faleceu, vindo substituí-lo o Beato Luiz Guanella, que passou a dirigir as religiosas de que fazia parte Clara Bosata. No ano escolar 1881-82 Clara completou a preparação para diplomar-se professora do curso elementar, sem poder prestar os exames. Foram-lhe confiadas as mais variadas tarefas, entre as quais a de mestra de noviças. Dedicou-se à educação das órfãs com maternal solicitude. O Beato Luiz Guanella se dedicou em transformar a Pia União das Ursulinas em uma congregação com o título de Filhas de Santa Maria da Providência. Se dedicava também à formação das religiosas e foi diretor espiritual de Irmã Clara, guiando-a na via da contemplação mais alta, especialmente da paixão de Cristo, e fazendo que ela se empenhasse no serviço da caridade com os necessitados. Irmã Clara portou-se sempre com humildade, dedicação e abnegação até o heroísmo. Além do intenso trabalho no albergue, ajudava na paróquia ensinando o catecismo a crianças e adolescentes, e visitava os doentes em suas casas. Em 1885, o padre Lourenço Guanella, irmão do Beato Luiz Guanella, pediu que as irmãs Marcelina e Clara, com mais uma irmã, abrissem uma nova casa em Ardeno. Não lhes faltaram trabalhos e sérias dificuldades. Foi uma experiência que preparou a irmã Clara para uma nova tarefa, e em maio do ano seguinte, foi-lhe confiada à direção da Casa da Divina Providência, que se tornaria a casa-mãe da obra do Beato Luiz Guanella. Irmã Clara tornou-se logo o centro propulsor e amoroso daquela casa, e das irmãs, das postulantes, dos hóspedes, dos anciãos necessitados, das jovens operárias na cidade. De saúde delicada, ela trabalhou até ao esgotamento. No outono de 1886 adoeceu dos pulmões. Esperando que o ar da terra natal pudesse ajudá-la, transportaram-na para Pianello, onde faleceu no dia 20 de abril de 1887. O próprio Beato Guanella promoveu a abertura da causa de sua beatificação. O processo informativo foi aberto em comum no ano de 1912. Foi beatificado em 21 de abril de 1991. Seu corpo é venerado no Santuário do Sagrado Coração de Como, ao lado do Beato Luiz Guanella. Beata Clara Bosata rogai por nós.